Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Manera. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz com a Pé de Flor, uma floricultura lá de Goiânia. Mandei vir via Sedex. É a mesma floricultura que a dona me presenteou com algumas plantas e eu fiz o vídeo para vocês, tá? Eu comprei algumas coisinhas dela e eu vou estar mostrando tudo que eu adquiri e antes disso eu queria mandar um beijo todo especial para a dona Sabina. A dona Sabina é a mãezinha da Betina, do canal Betina Plantas. Ela está adoentada, esses dias a Betina andou mostrando uns vídeos meus para ela, gostou bastante, falou que eu sou evangélica também, porque eles são, né? Dona Sabina, um beijo para a senhora, que Deus possa estar abençoando, tá? Abençoando a saúde da senhora, tirando toda a dor, tá bom? E Betina, tudo de bom para você, Deus te abençoe, tá minha querida? Vamos lá ao vídeo então? Bom gente, vamos começar por aqui então. Essa aqui, eu ainda não tive tempo de fazer a plaquinha, né? Aquela coisinha de plástico. Essa aqui é a Equeveria Gilva. Ela é muito bonita. Na minha opinião, lembra bastante a Fantome, né? Ela veio já com essa mudinha aqui também, ó. Isso aqui tudo veio em um só. Como ela já estava assim bem grande, ó, eu retirei essa, né? E deixei essas outras aqui, junto com a planta mãe, para desenvolverem mais um pouco. Vou aproveitar para mostrar para vocês a minha... uma Fantome, tá? Perto dessa menorzinha aqui, que está mais fácil de levar. Olha só. Eu, assim, sinceramente, eu acho muito difícil diferenciar. Para mim, chegam a ser iguais. Resolvi trazer aqui, porque eu fiquei tão impressionada com a aparecência, né? Que eu resolvi trazer a Equeveria Gilva para cá. Eu não consigo ver diferença. Então, eu queria de vocês, que de repente entendam mais que eu, né? Dessas Equeverias. Porque eu não... Não entendo muito, não, tá? De repente, a Fantome é alguma híbrida, né? Da Gilva. Ou eu posso estar enganada com a identificação dessa aqui, que me identificaram como Fantome. De repente, não é? Às vezes, eu comprei a Gilva e já tinha a Gilva. Mas essa aqui, eu sempre achei que fosse Fantome, tá? E essa aqui, eu comprei agora como Equeveria Gilva. Então, vocês me ajudem. Porque, assim, eu fui comparar ali agora, mostrar para vocês a diferença e não consegui achar diferença nenhuma, tá bom? Essa aqui é... Aqui está Graptomendozae. Deve ser Graptoveria, será? Depois eu vou ver com a Adriana, tá? Essa aqui. Eu não conhecia. Não lembro de já ter visto em nenhum vídeo, tá? Parece... Pode ser Graptocedum também, né, gente? Parece muito ali com o Sedum Bronze, né? Eu acho que parece demais. A Adriana já havia me falado sobre essa suculenta. Que é extremamente... É... Forte. Se propaga com muita facilidade. E... Diz que era uma ótima opção para cultivo. Né? Para poder formar... Formar vasinhos, né? Arranjos. Então, assim... Aqui, ó... Tem o Sedum Bronze, né, gente? Tá vendo? É mais ou menos... Esse aqui é menorzinho. Assim, tem as folhas, né? Menorzinhas, tá vendo? Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? É... E ela diz que, assim, é tão fácil de cuidar quanto o Sedum Bronze e esses outros, né? Quanto a Paraguaiense, Francesco Baldi. Adivinha o que que é, gente? Me conhecendo... Vocês já devem estar imaginando, né? É isso mesmo. É uma Kalanchoe que eu também nunca tinha visto. E aí, eu comentando com a Adriana... E aí, eu fui falar sobre o meu amor com as Kalanchoes, né? Ela começou a me perguntar sobre algumas. Se eu tinha... Eu tinha todas. Agora, essa aqui, eu realmente não conhecia. É a Kalanchoe Mínimo Alemão. Então, ela adquiriu de uma pessoa que vende, assim, suculentas raras. E foi propagando, né? Então, hoje em dia, ela já tem bastante lá pra venda. Ela disse que é facílima, como todas as Kalanchoes. Que também vai propagando com muita facilidade. Essas aqui, por exemplo, quando eu fui tirar do papel, né? Pra colocar no vaso, essas mudinhas aqui se soltaram, né? Já coloquei aqui, ó. Com certeza, elas vão pegar, né? Tem as mesmas raízes. Essas raízezinhas aéreas aqui, ó. Que tem a Fetchankoi, por exemplo, né? E eu achei ela, assim, muito linda, gente. Olha aqui, pra vocês terem uma noção. Ó, ela é miúda. Tá? Ela é das folhinhas pequenas. E a coloração, eu achei muito linda. Eu acho, assim, muito... Eu achei bem delicadinha. Então, tem todo o formatozinho mesmo, né? O tipinho da Kalanchoe. De várias Kalanchoes. Só que ela tem as folhas pequenininhas, né? Bem pequenas. E a coloração, olha só que fofa. Então, assim, amei. Essa aqui eu lembro o preço, tá? Essa aqui foi R$12,00. Veio essa quantidade aqui. Ela tem mudinhas também por R$5,00, menores. É uma mudinha. Equeveria Hanaykada. Né? Eu comprei uma muda, ó. Tá ali pequena, né? Eu comprei uma mudinha pequena, porque ela realmente é relativamente rara. Então, não é barata. Não lembro quanto foi. Uma folhinha daqui, quando eu fui plantar, se soltou. Eu já pus lá no berçário, pra ver se pega, né? Eu não sei se ela propaga por folha. Provável que sim. Então, eu pus lá no berçário. Bem aqui, tem a Cedevéria Letizia. Eu nem sabia que era Cedevéria. Eu achava que era uma Equeveria. É, eu já vi foto dela. Ela, no sol, fica com uma coloração muito linda. Eu comprei também uma plantinha que eu queria muito e nunca tinha achado pra vender. Que é a Hauortia Glauca. Hauortia Glauca. Tem uma tonalidade meio acinzentada. Por isso, o nome meio azulada, né? Azulada, acinzentada. Creio que por isso, o nome Hauortia Glauca, né? Porque Glauca é por causa desse tom azul acinzentado. Essa aqui é a Crepúsculo. Também não conhecia. A Adriana me disse que é de facílimo cultivo. E eu achei a cela muito bonita. Olha aqui. E fiquei muito satisfeita também, né? Depois eu vou tirar umas folhinhas de baixo pra fazer novas mudas. Eu acho que isso aqui realmente é... Vai ficar com a coloração bem bonita, né? Lembra alguns sérums, né? Oi, Mike. Você tá com ciúme da mamãe, Mike? A mamãe faz carinho, Mike. Então, assim, eu gostei bastante. A Adriana disse que é de facílimo cultivo, tá? Pode ficar no sol. E, pra finalizar... Essa lindona aqui, ó. Equeveria prolífica. Achei muito linda. Ela também disse que é fácil o cultivo dela, tá? Olha só. Veio... Vieram, assim, essas três mudinhas, assim, já bem firmes. E várias, ó. Parece aquele McDougall, né, gente? Que vai dando, assim, essas artes. E, na verdade, isso aqui, se você cortar, é uma nova muda. Então, isso aqui aumenta rapidinho, né? O vaso. Essa aqui, com certeza, ó. Essa menorzinha que tá aqui já plantada, com certeza. Era uma muda, assim, que quando firmou, né? Cortou e passou pra cá. Vocês podem ver que as bordinhas, ó. Elas lembram um pouco a coloração do Francesco Baldi, quando tá no sol. Então, eu imagino que ela indo pro sol, ela vai ficar com uma cor muito legal, tá? São essas as comprinhas. Tem uma que eu não vou mostrar nesse vídeo, tá? Uma outra que eu comprei, mas que eu vou precisar fazer um vídeo pra mostrá-la. Tá na descrição do vídeo, então, o contato da Pé de Flor, tá? Com a Adriana, em Goiânia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser...